Música Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez a minha ilusão Vou lindar meu coração Com toda força A essa louça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que vi Amor na poeira Moço na mesa fria de Maria Minha jardim da vida Você corou, morreu Do pé que botou Maria Nem Margarida nasceu Correu, jardim da vida Você corou, morreu Do pé que botou Maria Nem Margarida nasceu Margarida nasceu Margarida nasceu E foi assim que vi Eu não me lembro